Boa tarde a todos. Às 13 horas e 34 minutos, declaro aberta a 27ª reunião ordinária da Comissão de Legislação e Justiça. Aqui no plenário Camil Caram, eu vou proceder à chamada regimental dos vereadores titulares e suplentes da Comissão de Legislação e Justiça. Vereador Reinaldo Gomes. Vereadora Fernanda Pereira Altué. Presente. Vereador Jorge Santos. Presente, presidente. Vereador Gabriel. Gabriel está ausente. Vereador Rubão. Presente. Vereador Wesley. Presente. E eu também estou presente. Então, com a presença de quatro vereadores titulares, dois vereadores suplentes, declaro aberta a reunião. Considerando que nós temos impedimentos no item 5 da nossa pauta, eu vou passar a presidência à vereadora Fernanda Pereira. Só um minutinho. Esqueci aqui. Considerando que não houve impugnação da ata da 26ª reunião ordinária, declaro ela aprovada nos termos regimentais. Não temos audiência pública prevista. Vamos para a discussão e votação. Pareceres que é sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Como nós temos impedimento em relação ao item 5 da pauta, eu quero passar a presidência para a vereadora Fernanda Pereira Altué. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Quem está aqui de suplente é o vereador Rubão e o Wesley? Perfeito. Então tá. Item 5 da pauta. Projeto de lei 392-2022, primeiro turno. Emita. Estabelece a obrigatoriedade da utilização de veículos elétricos na prestação de serviços públicos que menciona a partir de 2028. A autoria é a vereadores Gabriel, Álvaro Damião, doutor Célio Frois, Henrique Braga, Irmão Melo, Jorge Santos, Léo, Marilda Portela, Mili Aquino, professor Juliano Lopes, Reinaldo Bônus Preto do Sacolão, Vanderlei Porto. Relatoria é a vereadora Fernanda Pereira Altué. Conclusão do parecer. Pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade, pela regimentalidade. Em discussão, em votação, como voto o vereador Rubão? De acordo. Não, não, não. Não, peraí, peraí, peraí. Pode mover a parte da pauta que eu entendi errado aqui, eu estava olhando a outra, não é? Item 5 da pauta, projeto de lei 392-2022. Ah, sim, contra o requerimento. Como voto o vereador Wesley? Eu voto pela rejeição do parecer. Eu voto com o parecer, fica rejeitado o parecer do projeto de lei 392-2022, primeiro turno. E aí, nesse caso, eu indico o vereador Rubão para ser o próximo relator. Passo a presidência para o vereador Irmão Melo. Obrigado, vereadora Fernanda. Eu quero agradecer aos... Pois não. A presidência de veridade é que os votaram. E os dois votaram contra. Ele precisa estar essas notícias para os parê-lo e eles votaram. Ah, sim. Vereadora Fernanda, vamos suspender aqui por cinco minutinhos a reunião. O que é 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 o que Oi, estou aqui. Sim, às 13 horas e 39 minutos eu retomo os nossos trabalhos. Vereadora Fernanda, de acordo com a assessoria, o vereador Rubão, ele precisa declarar os motivos que ele entende que ele votou contrário ao seu parecer. Então, V. Exª precisa abrir a palavra para ele para depois confirmar a designação, na verdade. Eu voto contra o parecer porque o meu modo de ver o projeto é constitucional. Perfeito. Ok, aí eu faço a apuração de novo, então. Então, eu voto com o parecer, fica o voto vencido, fica rejeitado o parecer do projeto de lei 392-2022, primeiro turno, e eu designo o vereador Rubão para ser relator do novo parecer. Obrigada, presidente. Perfeito. Obrigado, vereador Rubão. Quero agradecer a presença de vossa excelência, também o vereador Wesley, que está aqui presencial, e nós vamos dar segmento aqui à nossa pauta. Muito obrigado. E tem um projeto de lei 240-2021, segundo turno, emenda, dispõe sobre a utilização do cordão de girassol como símbolo para a identificação da pessoa com deficiência oculta no município e da outras providências. Autoria vereadora Nelia Clino, Flávia Borja, Marcos Crispim e professora Marli. A relatoria do vereador Reinaldo Gomes, preto do Sacolão. A conclusão do parecer é pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade das emendas 1, 2, 3, 4, 6 e 7, e pela inconstitucionalidade, ilegalidade e regimentalidade das emendas 5 e 8. Eu coloco em discussão. Em votação, vereadora Fernanda está impedida, por conta de ser uma das autoras das emendas, correto? Isso, emenda 4, 5, 6, 7 e 8, é da vereadora Fernanda. Em votação, como vota o vereador Reinaldo? Voto com o parecer. Vereador Jorge Santos. Com o parecer do relator. Eu também voto com o parecer. Está aprovado o parecer do projeto de lei 240-2022, segundo turno. O item 2 da pauta, eu informo que, devido ao requerimento 1475, houve um pedido para prorrogação do prazo da comissão. Então, ele saiu da pauta, declaro que ele saiu da pauta, que é o projeto de lei 362-2022. Vamos agora para o projeto de lei 389-2022. Primeiro turno, emenda, acrescenta os incisos 910 ao artigo 37 da lei 9725, de 15 de julho de 2009, que institui o Código de Edificações do Município de Belo Horizonte e da Outros Providências. Autoria, vereador Braulio Lara, a relatoria do vereador Reinaldo Gomes Preto Sacolão. E a conclusão do parecer é pela constitucionalidade, legalidade, pela regimentalidade. Eu coloco em discussão, em votação, como vota o vereador Reinaldo? Com o parecer. Vereador Jorge. Acompanho o parecer do relatório. Vereadora Fernanda. Eu voto com o parecer. O Irlanda está me dando palpitação nessa correria sua. Dá o quê? Palpitação no coração. Eu também voto com o parecer. Está aprovado o parecer do projeto de lei 389-2022, primeiro turno. Estou percebendo aqui, Fernanda, que eu tenho que mandar mais projetos para você relatar, porque só está dando o Reinaldo aqui, nesse negócio aqui. Agora vai vir um do Jorge, está vendo? Projeto de lei 391-2022, primeiro turno, emenda, dispõe sobre as normas de funcionamento zoológicos e similares, situados no âmbito do município de Belo Horizonte e da outras providências. Autoria, vereadora Duda Salabé. Relatoria, vereador Jorge Santos. Conclusão do parecer. Proposta de diligência. Pedido de informação por escrito. Em discussão. Em votação. Como vota o vereador Jorge Santos? Com pedido por escrito. Vereador Reinaldo. Também voto com pedido. Vereadora Fernanda Pereira Altoé, sem pressa, pode falar. Com pedido. Eu também voto com a proposta de diligência. Pedido de informação por escrito. Está aprovada a proposta junto ao projeto de lei 391-2022, primeiro turno. Item 5 já foi votado. Vamos então agora para os pareceres sobre proposições que dispensam a apreciação do plenário. O item 1 é o projeto de lei 7.9 de 2021, em redação final. A emenda proíbe o manuseio, a utilização, a quêmia, a soltura de fogos de estampido e de artifícios, assim como quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município de Belo Horizonte e da outras providências. Autoria, vereador Irlan Melo, Miltinho, CGE e Wesley. A conclusão do parecer? Proposta de redação final. Eu coloco em discussão. Em votação. Como vota a vereadora Fernanda? Com a proposta de redação final. Vereador Reinaldo. Com a proposta de redação. Vereador Jorge. Acompanhe a redação final. Eu também voto com a proposta de redação final. Então, está aprovada a proposta de redação final do projeto de lei 7.9 de 2021. Sabia que, no final, a Fernanda ia acabar votando com a gente nesse projeto tão importante quanto os fogos de artifício, né, Fernanda? Obrigado, viu? 2. Projeto de lei 217 de 2021, em redação final. Ementa. Estabelece diretrizes para as exposições justificativas de abertura de créditos suplementares e especiais pelo Poder Executivo. Autoria do vereador Nicolas Ferreira. A conclusão do parecer? Proposta de redação final. Em discussão. Em votação. Como vota a Fernanda? Com a proposta de redação final. Como vota o vereador Jorge? Com a proposta de redação final. Vereador Reinaldo. Com a proposta. Eu também voto com a proposta. Está aprovada a proposta de redação final. Projeto de lei 217 de 2021. Agora, o item 3. O projeto de lei, o 335 de 2022, turno único. Ementa. Institui a semana de combate à importunação sexual. A autoria do vereador Rubão. A relatoria do vereador Reinaldo Gomes, preto do sacolão. A conclusão do parecer é pela constitucionalidade, legalidade, pela regimentalidade e pela aprovação. Eu coloco em discussão. Em votação. Como vota o vereador Reinaldo? Voto com o meu parecer. Vereador Jorge? Acompanho o parecer do relator. Vereadora Fernanda? Contra o parecer. Eu voto com o parecer. Está aprovado o parecer do projeto de lei 335 de 2022, turno único. Agora, vamos ao projeto de lei 342 de 2022, turno único. A emenda institui o dia 21 de maio como dia municipal de proteção ao aleitamento materno em Belo Horizonte. A autoria do vereador Ursinho da Tabu. A relatoria do vereador Reinaldo Gomes, preto do sacolão. E a conclusão do parecer é pela constitucionalidade, legalidade, pela regimentalidade, pela aprovação com apresentação de emendas. Em discussão. Rapidamente, só falar outras palavras aqui, presidente. A gente sempre vota contra datas comemorativas. Essas semanas comemorativas, é de praxe. Mas só fazer uma observação, que existe uma lei federal, que é a 8265 de 7 de dezembro de 2001, que institui o mês de agosto, que institui a ser por mês de agosto, com o mês do aleitamento. A lei 13.435 de 2017, institui o mês de agosto, como o mês do aleitamento materno. E nós temos a lei municipal 8265 de 7 de dezembro de 2001, que já institui a semana municipal do aleitamento materno. Só fazer essas observações. Continua em discussão. Em votação. Como vota o vereador Reinaldo? Voto com o parecer. Vereador Jorge Santos. Voto com o parecer do relatório. Vereadora Fernanda. Contra o parecer. Eu voto a favor do parecer. Então, está aprovado o parecer do projeto de lei 342-2022, turno único. 5. Projeto de lei 343-2022, em redação final, emmenta, dá o nome de Rua Pascoal Dermatini, filho, a Rua 34, no bairro Buritis. Autoria do vereador Braulio Lara. Conclusão do parecer, proposta de redação final. Em discussão. Em votação. Como vota a vereadora Fernanda? Com a proposta. Vereador Jorge Santos. Presidente, eu voto com a proposta. Vereador Reinaldo. Uai, o que aconteceu com a Fernanda hoje? Mas é a redação final, não é? A redação final, tá certo. Mas é, foi do novo também, né? O Braulio. Ah, é porque é do Braulio, tá certo. Esse aí é do dia do bullying que vocês fizeram comigo, é porque era uma rua só de números e eu voto sempre, por favor, quando eu faço só números. Eu te desafio, Fernanda, apresentar. Eu te desafio a apresentar um nome de rua aqui nessa comissão. Eu te desafio. Coloca como relator. Eu já perdi. Eu já perdi. Coloca como relator, tá? Reinaldo Gomes, como voto em relação ao projeto de lei 343-2022, a proposta de redação final? Voto com a redação final. Vereador Jorge, eu já te perguntei, não, né? Vereador Jorge. Acompanho o parecer. Eu também voto com a proposta de redação final. Está aprovada a proposta de redação final do projeto de lei 343-2022. Agora, o nosso último item da pauta, é o projeto de lei 360-2022, em redação final. A emenda institui o dia do Pico Belo Horizonte e da outras providências. Autoria, vereadora Duda Salabé, Gabriel Irlã Melo, Jorge Santos, professor Juliano Lopes, Reinaldo Gomes, Preto do Sacolão e Vanderlei Porto. A conclusão do parecer, proposta de redação final. Em discussão. Em votação. Como vota a vereadora Fernanda? Com a proposta. Vereador Reinaldo, qual a proposta? Vereador Jorge. Com o protesto. Eu também voto com a proposta de redação final. Está aprovada a proposta de redação final do projeto de lei 360-2022. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Eu queria falar rapidamente, presidente. Hoje, a gente aprovou mais duas leis de data comemorativa e, se não me engano, foi nessa semana, na semana passada, que a gente aprovou aquela lei do estoque de normas sobre datas comemorativas. Então, a gente lembrar sempre agora de fazer a emenda para não ser uma lei nova e ela ser mais um inciso, eu não sei como vai ser, acho que vai ser inciso nessa nova lei da consolidação do estoque do estoque de normas, para a gente não estar aí continuando com o processo de fazer novas leis, mas sempre gerando alteração nessa lei que vai abraçar todo esse aspecto normativo da cidade. É, só confirmando, vereadora Fernanda, já se transformou em lei ou nós enviamos a redação final para a PBH? Eu acho que, é, acho que não, acho que a gente aprovou, acho que falta aprovar a redação final na CLJ e ir para a sanção do prefeito. Então, assim que passar por todo esse processo, a gente tem que lembrar de fazer isso com as datas comemorativas e os nomes de ruas, né? Isso, eu vou, inclusive, deixar isso bem explícito lá na minha assessoria, mas eu preciso que a lei entre em vigor, né? Ela entrando em vigor, aí quando eu for designar, a gente já faz esse apontamento para o colega e, quem sabe, até para o autor da lei, né? Porque aí, se for o caso, ele já faz uma adequação ou então, na redação, no parecer, a gente já faz uma emenda corrigindo, né? Tem essas duas possibilidades. Sim, eu acho que a gente poderia, inclusive, fazer de repente é todas as leis, desde a proposta dessa lei de consolidação até o momento em que ela efetivamente virar lei, a gente poderia pegar todos esses nomes e datas comemorativas, fazer uma lei única e fazer, através dela, uma emenda a essa lei que a gente fica sem esse espaço, né? De novas leis, sem colocar dentro dessa que consolida, né? Vale tanto para a data comemorativa quanto para nome de ruas. Perfeito, perfeito. Mais algum vereador? Gostaria de manifestar? Então, às 13 horas e 53 minutos, eu declaro encerrada a 27ª reunião ordinária da Comissão de Legislação e Justiça, agradecendo a todos os servidores e também as pessoas que estão nos acompanhando hoje aqui nessa reunião. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.